Bom dia, pessoal! Tudo bem? Tá quase meio-dia, né? E eu coloco ainda café com pintura. Rapaz de Deus aí a todos! Vamos pintar aqui um pouquinho. Deixa eu colocar aqui a luz, tá? Rapidinho. Um segundinho. Pra gente pintar. Pra pintar não precisa pressa, tá? Então vamos pintar com calma. Deixa eu colocar aqui um hino de fundo. Para Deus nos abençoar cada vez mais. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui rapidão um hino, né? Instrumental. Porque se a gente colocar hino cantado, a página bane o vídeo agora, por causa de direitos autorais. Compartilhem aí nos grupos de pintura. Tá bom? E vamos pintar. Pessoal, tem muita dificuldade. Gosto muito desse aqui. Olha lá, gente! Todos esses riscos ABC, né? Riscos do café com pintura. Eu irei tá postando ele para vocês, tá certo? Aqui na página. Esse aí eu já vou deixar. E também irei fazer uma apostila, né? Como vocês sabem, são aulas beneficente para a vaquinha da minha cirurgia. Tá certo? Que eu vou fazer dia 19. Já é a minha primeira consulta. Graças a Deus. Dia 19 eu já estarei fazendo a minha primeira consulta. Deixa eu pegar aqui um pedaço de pano para limpar o pincel. E vou pegar também um pituar, né? Ó, um pituar. Para ir sumar um pouquinho a minha pintura. Vou pegar aqui a cor. Deixa eu pegar aqui um verdezinho glacial. É o café com pintura. Ó, verde glacial. Pituar são essas broxinhas. Tá bom? Vocês vão amar essa aula. Pego aqui o excesso. Tiro na mão, ó. Tá? Eu esfrego na mão. E eu venho só com uma manchinha. Fazer aqui um essumado. Para já ir... Oi, bom dia, gente. Tudo bom? Gente, eu deixei aqui o pix, tá bom? Para quem quiser colaborar aí com a vaquinha virtual. Graças a Deus, já estamos em 6%. Gente, vamos subir para a 7. Com a ajuda de Deus. Conto com todos vocês. Muito obrigado pela força. Né? Pelas orações. E vamos lá. Oi, dona Geralda. Tudo bem com a senhora? Como está? Como está a família? Gente aí de Brasília. Cadê o pessoal do DF aí? Quem aí é de Brasília? Dia 19 eu tenho uma consulta aí. Tá bom? Vai ser minha primeira consulta, gente. Vou mostrar tudo para vocês. Ó, pessoal. Os riscozinhos bem fáceis para quem está iniciando. São ótimos. E eu vou pegar aqui, ó. Tinta marfim. Marfim para as folhinhas. Marfim, tá? E você só vai pegar, ó. Super fácil. É um estilo de pintura. Bem fáceis. Gente, não risque com a caneta. Tá? Eu risquei aqui porque o meu lápis. Os meus cachorros comeram. Mas não risque com a caneta. Pessoal. Quanto a vaquinha. Vocês podem doar qualquer valor. Tá bom? Um real. Cinquenta centavos. Qualquer valor. Já vai ser de bom tamanho. Vamos subir para sete por cento. Já chegamos a seis. E eu tenho fé em Deus que eu irei conseguir o valor da cirurgia. Ó. E aí eu vou pegar apenas verdinho oliva. Verdinho oliva. E vou fazer isso. Tinta na pontinha do meu pincel número doze. Pego aqui, ó. E venho para um lado. Venho aqui logo do outro lado. E o que é que eu vou fazer? Amém, meus irmãos? Tudo bom com vocês? Ó. Jogo para dentro. Pessoal, estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo bem aí? Deixa eu ver aqui se está ouvindo. Alguém está ouvindo aí? Dá para ouvir? Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui se está ouvindo direitinho. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Está ouvindo aí? Está ouvindo direitinho? Rosângela falou que sim. Está normal, então. Graças a Deus. Estava preocupado se vocês estavam ouvindo aí, mas... Estão ouvindo, né, gente? Estão ouvindo, né, gente? Pronto. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Ah, está ok, então, pessoal. Graças a Deus. Está ouvindo. Se eu olhei aqui agora, também dá para ouvir. Ó. Então, qualquer valor, gente. Os riscos eu já vou postar aí. Depois eu vou fazer uma apostilazinha. Aí você... A apostila também vai ser gratuita, né? Vocês vão... Qualquer valor, gente. Pode ser um real, cinquenta centavos. Tá certo? Que é... Oi, irmã Jacira. Tá bom? Qualquer valor, gente. Vamos subir... Com a ajuda de Deus, para sete por cento... A vaquinha. Ó. E eu venho fazer só isso, gente. Está vendo? Para um lado. Para o outro. E jogo o excesso para dentro. Para um lado. Ó. Ainda mostra... O risco da caneta, gente. Por isso que... É, eu digo sempre, ó. Não risquem de caneta. Tá bom? Olha aí, que lindas. E aí a gente vai fazer o quê? Um tracinho no meio. Amém, meus irmãos? Obrigado pela força, gente. Eu morro de medo de anestesia. E morro de medo de cirurgia. Apesar de eu nunca ter feito, mas... Deus é a nossa... Nosso refúgio, né? Ó. Você vem no meio. Faz um talinho, ó. Pode ser com o pincel zero, tá bom? Aproveito aqui e já puxo os galhinhos daqui. O galhinho. Daqui, ó. Venho aqui. Ó. Esse outro lado é mais complicadozinho da gente fazer. Pode ser com zero, tá, gente? Ó. Tá vendo que lindo vai ficando? Já vou colocar aqui também um pouquinho aqui, ó. Pinturinha super fácil, gente. É o... Obrigado, pessoal. Compartilha aí nos grupos de pintura, gente. Muito obrigado a todos que estão me ajudando. Tanto em oração, tanto com força, com a palavra, quanto com qualquer quantia. Até porque se não fosse primeiramente Deus e segundo vocês, eu não iria realizar esse sonho, né? Que era de fazer essa cirurgia nos dois pés. Ó. Vou com essa cor, gente. Vou com essa cor, gente. Vocês já viram essa cor? Ela é linda. O nome dela é Maravilha, ó. Maravilha. Ela é da tampa preta, tá? É uma tinta especial da tampa preta, ó. Tá bom? Aí eu pego aqui, gente. Olha que fácil, ó. Vou preencher com ela. Uma pintura bem chamativa. Pessoal aí que gosta de pintura chamativa. Boa, tá? Bom dia, aliás, gente. Aí. Olha lá. Gente, depois a aula vai ficar postada também no meu canal no YouTube. Pintando com alegria. E o meu Instagram. Pintando com alegria. Quem quiser seguir lá. Tá bom? Olha lá que linda, né, gente? Sacou? Sai, Marlo. Sai, meu amor. Você tá em cima do... Coisa de gravar a vidinha. Meu cachorro ficou bem em cima do... Do... Ring Light aqui de gravar. Oi, Harry. O que é, vidinha? Vai falar. O papai tá gravando, tá bom? Depois o pai dá um pouco de atenção. Gente, eu tô preocupado. Quando Deus preparar, né? Que eu vou operar. Eles, né? Que vão ter de ficar aqui. Porque lá, gente, além da cirurgia. Que é um dos fatores. Eu tenho de tá fazendo a troca. Acho que vocês sabem, né? A troca do gesso. Aí eu vou ficar um pouco distante deles. E é... E é... E é... Difícil, né? Porque a gente se apega muito. Assim, eu vou ficar uns seis meses lá pra troca de gesso. São dez trocas de gesso. Então a gente fica muito... Por um lado triste, né? Porque ficar longe dos animais... Meu Deus, é muito difícil. Olha aí, gente. E agora, professor, o que é que eu faço, gente? Pra você que tá iniciando aí na pintura, né? Quer aprender pinturinhas fáceis, assim? Pega três cores, ó. Eu peguei uma base que eu preenchi. A mim e meus irmãos. E eu vou pegar o quê? Uma sombra... Rosa, gente. Eu sempre trabalho com sombra. Púrpura, tá? E eu uso aqui o púrpura, ó. Vou usar o púrpura aqui embaixo, gente. Embaixo dessas linhas, tá vendo, ó? Jogo um pouquinho aqui, ó. Mais desse lado, tá vendo? Embaixo da linha, ó. Pego aqui no pé e venho embaixo dessa pétala, né? Que está por baixo. Tá vendo? Todas elas, ó. Aqui na parte que está por baixo. Essa tá as duas partes por baixo. Então, eu venho. E coloco. E jogo para cima o excesso. Olha aí. Venho aqui, ó. Parte que tá por baixo. Jogo. Vem aqui no pé. Jogo para cima o excesso. Essa aqui, como não ficou nem um pouquinho de púrpura. Eu venho aqui no meio. Jogo só um pouquinho, ó. Viu que já tá dando vida? Número 12. Pincel número 12. Pode ser o número 10. Ou o número 8. Ó. Venho aqui. Mesmo processo, gente. Pouquinho do púrpura. Tá vendo? E agora? O que é que a gente precisa? De uma luz. Tá vendo? Coloquei a sombra. Agora eu pego luz. Eu vou com o rosa bebê. Rosa bebê. Já que estamos trabalhando com rosa. Ou você pode ir também com o tutti frutti. Tinta na pontinha, no mesmo pincel. E agora, ó. Eu volto do outro lado. Tá vendo, ó. Porque esse lado já tem sombra. Então eu volto do meu outro lado que não tem a sombra. E aqui um pouquinho. E jogo o excesso para baixo. Tá vendo? Aqui um pouquinho. E o excesso para baixo. Então você só vai precisar de três tintas, gente. Tá? Ó. E olha como vai ficando bonitinha, né? Pessoal, eu deixei aqui o Pix, tá? Tá no meu nome esse aí. De lá eu já transfiro para a vaquinha. Ontem eu fiz algumas transferências. Vocês podem olhar lá. Na lista de doadores da vaquinha. Que tem muito Jairo Silva de Souza, que sou eu. Tá bom? Porque eu pego o dinheiro que vocês mandam. Aqui das apostilas. Eu tô jogando tudo lá para a vaquinha. Da minha cirurgia. Esse aqui é o Pix, gente. E também é o meu Zap. Tá bom? É o meu Zap. Vou colocar aqui Zap. Zap. Deixa eu colocar aqui Zap. E também é o meu Pix. Tá certo? Você pode doar um real. Qualquer valor. Tá bom, gente? Pouco com o Papai do Céu é muito. Olha lá. Jogo para baixo. O excesso. Amém, gente? Glória a Deus. Em tudo a gente tem que dar glória a Deus, né, gente? Ó. Pega aqui o meu excesso, gente. Jogo para baixo. Tá vendo, gente? Como é simples. Uma pintura simples. E para quem tá iniciando, ó. Pega aqui. Vem aqui um pouquinho. Mesma coisa. Olha aí que lindo. Agora vamos para o miolo. Vou ensinar vocês a fazerem um miolo super fácil também. Vou pegar aqui verde pântano. Ou pode ir com sépia. Ó. Venho dando batidinhas com ele. Passando um pouquinho dela. Tá bom? Com o lado do pincel. Passando do pincel. No meio. Batendo. Ainda vou colocar aqui um pouquinho, ó. Pega aqui, ó. Batidinha. Com o excesso mesmo de tinta, ó. Aqui tá bem. Agora o que a gente vai fazer? Um pouquinho do amarelo canário. Ó. Ladinho do pincel. Você vem. Coloca um pouquinho de toque no meio. Olha que super fácil. Chego com um pouquinho do branco. Venho aqui também para dar uma luz. Ó. E venho aqui com ele de lado. Venho aqui com o meu branquinho, ó. Turinha super simples. E que qualquer pessoa, né? Idoso, criança. Consegue fazer, gente. Olha aí. O que vocês acharam? Gostaram? Risco bem bonito, né? Dá para você fazer várias flores dessas. Várias cores. Se for para forro de cama. Dá para fazer também pano de prato. Né? E qualquer coisa. Dá para você fazer aí. Essa belezura. Esse foi o nosso café com pintura de hoje. Se Deus preparar, amanhã tem mais. Tá bom? Vão lá no meu canal também pintando com alegria. Vou deixar o vídeo lá. Aqui está o Pix. Quem quiser colaborar com essa causa. Tá bom, gente? Com a minha cirurgia. Você vê que eu mereço. Tá bom? Pode ser um real, cinquenta centavos, dois. Não precisa ser muito, né? Deus abençoe a todos. Precisando de mim também estarei junto de todos vocês. Em oração e em tudo. Tá bom? E orem a Deus por mim. Quem é católico, reze por mim. Né? Independente de qual a sua religião. Quando for falar com Deus. Me apresenta a Ele. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.